Música Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima desta terça-feira e hoje o nosso programa é dedicado aos homens eu estou aqui com o Miltinho Palaveira vamos falar do Dia dos Pais o Dia dos Pais é só um motivo, né? o Dia dos Pais é o motivo pra gente falar de homens também vamos falar de cuidados para os homens de sugestão de presentes, não é? que é legal, né? o Dia dos Pais tá chegando agora, né? é, mas o programa é para os homens o programa é para os homens, vamos falar de moda masculina vamos falar de coisa de homem, mas a gente não precisa falar de coisa de homem é outra pausa pois é, eu quero te perguntar antes da gente começar o programa o que é coisa de homem? coisa de homem é um canal de Youtube que eu lancei fazem 3 meses que tá bárbaro muito obrigado que é uma provocação para o universo masculino para o universo feminino e outros é um espaço que eu tô abrindo para eu comentar de coisas que eu acho que são legais para o universo masculino comportamento, moda, beleza, saúde e da mesma forma, e eu tô... é uma coisa que eu achei para me divertir que em breve eu quero me capitalizar em cima disso e as pessoas se divertem também muito, muito o retorno que eu tô tendo é sensacional tá muito legal tá muito legal, mas vindo do Miltinho a gente só pode esperar coisa boa, né Miltinho? isso aí, obrigado Miltinho o Miltinho está aqui hoje representando a Espírito Santo, não é? porque quando a gente fala em moda masculina, uma moda masculina bacana não tem como a gente não associar a Espírito Santo, não é Miltinho? o slogan da marca já simboliza o que a marca é, né? alfaiataria com alma então a gente tem... eu trabalho com a marca desde que a marca existe que já fazem 11 anos eu trabalho entre idas e vindas então desde o início do ano eu tô trabalhando cuidando do marketing e do relacionamento e também cuidando do relacionamento com os franqueados porque a gente tem várias franquias recentemente... são quantas franquias hoje? ai, deve ser umas 15 já recentemente a gente inaugurou oficialmente uma em Passo Fundo agora a gente está abrindo uma no Canoa Shopping que está abrindo ali do grupo Multiplan, que entregaram as chaves recentemente então a gente tem... e agora a gente tem ainda pra São Paulo, Curitiba e ainda tem uma ainda em... pá, tem tantas que eu já tenho mais que me perdi pois é, e a Espírito Santo, ela veio assim justamente pra quebrar... no início, quando a gente entrou no mercado, foi um soco, na verdade foi um soco, não é? e ela tem de pra todos os homens na moda masculina, foi quando a gente trouxe o Shape Slim pra cidade, que até então não existia que só se via isso em videoclipes e nos artistas então a gente trouxe esse Shape mais ajustado a gente... a cultura do rock'n'roll, a música então todo esse universo a gente tem clientes fidelizados desde aquela época que cresceram com a marca, se formaram em segundo grau e agora já são empresários que estão trabalhando e o grande natal da marca é o dia dos pais que está acontecendo agora e que coincidentemente sempre é a época da nossa liquidação então a gente sempre tem uma promoção legal que a gente está com quase 50% de desconto nas peças na grande maioria das peças dá pra comprar muita coisa legal então a gente trouxe aqui umas 4, 5 sugestões de looks que na verdade serve pra um pai, mas serve pra um namorado serve pra um tio, serve pra um amante serve pra quem você quiser pra ir trabalhar pra ir pra balada e por aí vai não, e o bacana da Espírito Santo é que eu acho que ela veio trazer uma bossa diferente pra roupa masculina, não é? até a própria cultura da loja que antes aqui os gaúchos tinham só aquela loja bem tradicional masculina pra se vestir ou se comprava em grandes magazines ou se trazia importado sim, mas na época nem tinha Zara também não, não tinha, não tinha então a Espírito Santo veio assim com aquela bossa diferente e todos os homens, eu acho, de muitas faixas etárias se encontram na Espírito Santo é a cultura do rock'n'roll, na verdade, que é o DNA da marca naquela época que a gente começou e a loja quando abriu dia 24, que é a loja conceito ela também trouxe um grande diferencial que ela veio com uma nova estética de arquitetura então é a loja que a gente permanece ainda todo o tempo e é lá que tem o dia do noivo? é lá que tem o dia do noivo também que a gente pode falar que tem o dia do noivo tem várias pautas tem muita coisa vamos mostrar nossos looks? hoje vamos mostrar os looks então com o Evandro que veio da Vibe Man, não é? da Vibe Man, agência de modelos masculinos do Dieguinho Preto a única aqui no Brasil a única no Brasil que tem só, que é assim só homens e aí o Diego tá mostrando pra nós um dos clássicos da coleção o Evandro o Evandro, o que que eu disse? o Diego o Diego nos mandou o Evandro o Diego nos mandou o Evandro, desculpa o Evandro tá mostrando a calça chino que é um dos clássicos da marca então a gente tem nessa cor berinjela a gente tem ela em marrom a gente tem ela em azul marinho e essa malha que tá por cima de um que eu gosto muito de misturar texturas então a produção a produção desse programa hoje foi minha eu gosto de misturar texturas então a calça jeans com esse texturizado que tem essas florzinhas ali em cima desse, com esse blusão, com essa malha e tudo isso tá com 50% até 50% se desconto até 50% então, e aí eu também trouxe ainda que vou mostrar daqui a pouco sugestões de cachecol sugestões de meias coloridas que dá um up sem dúvida se o pai é um bem clássico nada melhor que botar um par de meia colorido pra dar um tchan nem que seja pra dormir é isso aí, vamos pra próxima produção vamos pra próxima produção obrigado o que que tu trouxesse aqui? vamos ver Miltinho, foi se o tempo que aquele pai ganhava meia ganhava aquela meia caretinha ganhava carpim ganhava carpim preto ou então meia soquete branca adorei isso meia soquete branca se usa na academia pra academia isso, sapato preto e meia branca never mas uma, assim, estampada é, o legal das meias hoje em dia é que assim, ó tem esse aqui, ó que tem o pé de pule tem o azul clarinho e tem o berinjela essa outra aqui vamos tirar aqui dá pra tirar? claro, ó tá, vamos lá e aqui, ó olha e brindas isso aqui, ó até num terno num casamento na hora de cruzar na hora de cruzar a perna bota a perna essa é a manha que eu tenho cruza a perna bota pra fora da mesa e aí as pessoas que passam olha que legal, tu amei aí rende um assunto surpreende, né? claro, surpreende rende um assunto agora ele diz tudo tá, e esses cachecóis? na verdade, essas mantas aqui, ó apesar de que o inverno ainda... ele vem e volta, né? roupa de homem é uma coisa assim que é clássica por mais que a gente esteja na moda e acompanha as modas a moda cada um faz o seu estilo cada um tem o seu estilo cada um faz a sua moda e hoje eles estão se permitindo mais muito mais legal e os cachecóis aqui as mantinhas de lão olha que legal elas são bem clássicas elas têm pegada clássica elas têm pegada clássica mas se botar em cima de uma roupa transada claro ou a forma como tu enrola no pescoço tudo depende de como tu enrola a forma como tu enrola no pescoço agora aqui, ó é dá o truque agora se usar assim, é tio se usar assim, eu chamo... é mister universo, entendeu? quem usa a manta assim, ó é só os meninos que concorrem isso mesmo assim, ó então parece dois... como é que usa hoje? hã? joga pra trás dá movimento assim, entendeu? é, usa com personalidade, né? com atitude aqui ó, uma camiseta bota isso aqui, uma jaqueta por cima fechou essa aqui também ia ficar linda tudo combina, né? qual é a história de... qual é a ideia de misturar textura texturas é encontrar uma cor padrão no look e isso aqui, ela ia aceitar o bordô combina com esse roxo e esse bege combina com aqui se botar uma calça berinjela que a gente mostrou agora há pouco uma meia aqui azul e um sapatão preto deu? já ficou outras áreas me diz uma coisa as mulheres sabem como fazer todas essas misturas os homens também os homens não, eles têm um pouco de receio de ousar, né? eu acho que agora eles estão se arriscando mais os homens gaúchos às vezes mas assim, pela experiência que a gente tem lá com a marca agonizada e os homens que vão lá eles pedem e a gente tem uma equipe super treinada que dá esse tipo de auxílio que provoca um pouco o que é mais conservador experimenta quem sabe tu coloca essa roupa quem sabe tu leva esse casaco isso aqui combina com isso então a gente tem alguns especialistas nas nossas filiais aqui em Porto Alegre e no interior também que a gente também tem que a gente treina para eles poderem dar um pouco porque o homem é meio receoso se ele vai com a namorada ou com a mulher a mulher sempre ajuda mas se ele vai sozinho a nossa equipe dá uma ajudada e faz com que... é tão importante essa consultoria e é legal porque assim todo mundo tem que ficar bem vestido e se sentir bem o homem vai para a academia treina saber carregar o homem tem roupa de ginástica tem agora os homens nas academias pelo menos nas que eu treino as que eu vejo agora todos eles vão usando aqueles leggings de barca que são aquelas roupas de calça de lycra que modela o corpo até para poder ter mais resistência dos músculos então é muito mais legal tu tá com uma roupa descolada com uma balada no restaurante hoje em dia tem várias festas de segunda a segunda então quanto mais transar e fora que rejuvenesce e repita a roupa não precisa trocar de roupa vamos para a nossa próxima produção temos o nosso próximo look o Evandro venha Evandro agora é um look um casaco lindo né que casaco lindo é todos os casacos da Espirito Santo são de La Italiana então a gente trouxe esse hoje depois tem outro que a gente vai mostrar ali assim quentérrimos é para chamar o inverno é para chamar o inverno que a gente não teve né na verdade não teve mas assim ó o tempo pode ser feio e você não então a gente pode estar de camiseta tem um casaco desse legal e esse casaco é um clássico para todos os invernos entendeu tem pessoas que viajam em janeiro vão para a Europa tem que levar um casaco legal então mais uma calça china que eu tinha falado agora serve marrom e os tricôs e uma camiseta assim ó um look masculino padrão porém com estilo super estilo né não é paizinho entendeu mas serve para um pai serve para um tio um namorado descolado isso aqui era só um motivo é só um motivo para a gente falar dos homens falar dos homens e culpar os homens valeu evandro obrigado bom o evandro vem agora com outra malha para matar né agora é uma malha de chacar preta e branca olha o que é essa malha e o que eu gosto dessa malha porque não precisa combinar o preto e branco só com roupa preta e branca né então a gente deu uma quebrada com essa com essa camisa de berinjela ficou show o velho agora tu tá produtor de moda porque ele produz tri bem é que assim ó eu sempre fiz isso na minha vida publicitária de certa forma eu sempre trabalhei eu sempre trabalhei diretamente e indiretamente sempre trabalhei com marcas de moda atendendo shopping centers então várias produções de filmagem de madrugadão de shopping center a gente fazia pré-produção claro e aí agora agora eu tenho agora eu tenho é que nem uma pessoa uma criança na disney né sim eu tenho uma rede de loja de roupa masculina que metade do meu guarda roupa é só espírito santo eu tenho blazers da primeira coleção que eu não consigo me botar fora que tá lá guardadinho nem fecha mais em mim mas tá lá guardadinho e aqui também tem mais uma dica voltando pro que a gente tá mostrando aqui o jeans que é um clássico da marca esse jeans mais slim que veste super bem meio lavado com essa malha de jacar e essa malha e essa camisa e agora levando troca de roupa rapidinho lá e traz aquele casaco de lã italiana que é o meu xotó boa coisa minutinho vou falar de camisetas porque os homens antes saiam com qualquer camiseta é e hoje não é mais assim camiseta de partida a gente usa pra dormir camiseta de partida camiseta de clube camiseta de clube e de logotipo e a coleção da espírito santo que a gente já tá trabalhando já faz desde o início da temporada maravilhosa é toda ela inspirada no clube da luta e no filme Snatch e a gente tem ícones da então aqui ó tem o Andy Warhol e o Basquiat bárbaro e aqui a gente tem Elvis Presley que é essa camiseta aqui vende que nem água tem Paul McCartney tem aqui ó lindas bang bang então tem toda e essas camisetas são clássicas porque entra coleção sai coleção os clientes pedem releitura pode repetir aquela camiseta ó desculpa ó e elas vestem super bem não a malha é muito boa e a coleção de verão que já em setembro já tá chegando nas lojas ela é toda temática em água ai que máximo toda coleção de primavera e verão tem a água como linha mestre de coleção muito legal em breve traremos aqui no programa tô vendo acho que eu já vou me auto promover é pra virar falar sobre moda masculina isso aí miltinho feminíssima mas eu adorei isso mas eu adorei isso ó e aqui esse casaco é o xodó da vovó lembra do desenho xodó da vovó sim ele é todo forrado de pelo olha que lindo não e esse moletom e esse moletom também ele é todo apeluciado aqui tira o casaco pra gente ver o moletom que tá show precisa dizer tira o moletom não o moletom ele não vai tirar daqui a pouco a gente perde o programa só se fosse depois da meia-noite a gente tiraria o moletom do evandro pode deixar aqui mas ai a gente passa na reprise da uma e meia da manhã eu visto o casaco agora isso ai ó esse casaco tá lindo isso aqui ó é um tricô é um tricô é um tricô e ai tem essa marca adorei isso aqui dá transadinha aqui ó tá lindo tudo de barbada nos 50% off ó gente tem que aproveitar a dia dos pais lá na espirito santo lá na espirito santo temos lojas em shopping temos lojas em rua nada de comprar aquelas coisas cafonas e temos nos interiores ó nos interiores tá lindo esse moletom e as franquias todas acabou o evandro já já a gente pode fazer o programa 2 masculiníssimo com o Miltinho e Carmen obrigado querida mas o Miltinho vai tá aqui comigo no final do programa a gente vai fazer umas cernas e eu vou junto ou não? não, ele não vai junto mas ele vai ficar comigo até o final finalzinho a gente se sente vou fazer um laje como é que nós vamos fazer um programa direcionado para os pais para o dia dos pais ou seja para os homens não é? sem falarmos de cuidados para eles nós vamos fazer muitas matérias ao longo do programa hoje falando desses cuidados direto aqui do Gilson Colares da Gilson Beleza que é um espaço não é Gilson? tem um espaço a gente percebe que ele recebe muitos homens tanto quanto recebe mulheres não é? e é engraçado que os homens não tem assim um preconceito de vir aqui no espaço os homens muito pelo contrário os homens os nossos clientes aqui eles se sentem muito à vontade porque a gente oferece todos os serviços claro desde a depilação a manicure a podologia a parte de massagens a parte estética também a parte estética também limpeza de pele tem a Dani tem a Karen a parte de cabelo e barba também então os homens hoje hoje não já faz alguns anos que isso mudou que os homens estão se cuidando cada vez mais e a gente passou a trabalhar mais pesado em cima disso porque homem hoje eu tenho vários clientes inclusive que eu faço que me procuram pelo trabalho de visagino claro eu tenho clientes que eu já acompanhei até repaginando visual do seu figurino de tirar uma tarde e ir para o shopping ajudar ele a escolher a roupa mais adequada ao estilo dele ao físico dele à profissão dele né porque muitos homens às vezes tem um pouco de dificuldade claro de se vestir de comprar a roupa certa e não só aquilo que está na moda e isso não tem nada a ver com a masculinidade não é Gilson não tem nada a ver com a masculinidade porque existia o preconceito dos homens fazerem determinados procedimentos e cuidados não é e se cuidarem e serem taxados de metrosexual exatamente e até assim muitos homens os homens atrás evitavam de frequentar o salão de beleza diretamente assim eles geralmente iam nas barbarias só né não tinha aquela coisa de frequentar o mesmo salão que a esposa frequenta hoje não existe tem muita mulher eu vou me sentir constrangido hoje não hoje eles vêm junto com a gente o meu marido vem junto comigo vêm junto exato agora mesmo tá na facreira o casal leva os dois ele só manda ele e ela né pintam o cabelo coloram o cabelo fazem mecha cuida da unha cuida da pele cuida da depilação é geral os homens não tem uma praça eles entravam escondidos meio escondidos no salão não é? teve salão até uma época que tinha um espaço reservado e meio escondidinho assim dos homens hoje não hoje é uma coisa assim ó totalmente natural o homem tá mais vaidoso isso deixou o homem mais seguro com certeza mas feliz também entendeu? porque ele pode fazer praticamente as mesmas coisas que é feito na mulher recado ó gente não queremos ogros dentro de casa queremos homens bem cuidados não é? homem cheiroso com a barra bem cuidada com o cabelo bem cuidado hidratado 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 não é o ideal pra ele eu tenho clientes que só hoje já tá acontecendo que só lavam o cabelo no salão é que não não lavam o cabelo em casa porque não conseguem arrumar não sabem arrumar preferem uma coisa mais prática então ele quer ter um cabelo maior ele não quer se dar o trabalho então ele vem ao salão duas a três vezes por semana pra arrumar o cabelo é então assim ó isso é saudável inclusive por que não até pra aquele marido ou pai que não está acostumado a esse tipo de tratamento por que não dar um presente desses no dia dos pais esquecer a meia a fusão da liquidação não é? o pijama o pijama vamos dar um um pouco de autoestima pra esse homem não é? e a gente tem também alguns mimos assim ó um pitisquinho um lisquinho que os homens gostam um licorzinho é isso aí também que os homens gostam então a gente procura fazer tudo assim pra que o homem se sinta realmente muito à vontade acolhido não é? e a gente ao longo do programa hoje vai dar um passeio aqui pela estética e dar sugestões de cuidados combinado? com certeza é isso aí direto do Gilson Colares visagis e beleza você vai ter dicas maravilhosas ó para os cuidados do seu pai ou do seu marido que é dar um presente do dia dos pais assim? que não tem ele eu acho que a gente ganha qualquer pai né? tem que ser o Pedro Toigo não é? claro o que que tu tem aqui pra homens? porque a gente quando mostra mostra muita coisa feminina aqui no Pedro Toigo e às vezes a gente até esquece de falar que dá pra trabalhar com peças masculinas de uma maneira bem bacana com o piton tem muitos homens que tem um pouco de medo um pouco de receio né? às vezes de fazer alguma peça diferente mas por exemplo fazer uma bota olha que linda um modelo chelsea esse aqui é de pirarucu não é? esse é de pirarucu oliva olha que coisa mais linda gente é eu gosto muito desse tipo de modelo Pedro e tu faz sob medida também sapato masculino né? faço faço sob medida os sapatos sapatos também olha que linda essa cor linda maravilhosa então a gente pode escolher tudo cor, tamanho, modelo dá pra brincar não é? dá e assim ó então a gente também já quer dar um aviso pros noivos que o Pedro faz o sapato sob medida do noivo pra noiva dá pra fazer tudo olha que é esse sapato olha que lindo esse bocacinho maravilhoso não ele é incrível olha que sapato maravilhoso e também esse aqui é um modelo até que o meu pai tem e não tira esse é super confortável não é Pedro? porque ele tem esse solado de borracha e que não passa nada né? ele é um tratorado ele não passa umidade ele fica confortável e é um sapato discreto ele tem só um detalhezinho de piton o resto em pelica caprina é claro gente que isso aqui dá pra vir na cor que você quiser o que que tem mais? tem esse modelo que o pessoal tá gostando bastante que ele também é um mocassin consolado tratorado e ele é um tratorado também mas ele é mais leve não é? ele é um pouco mais leve que esse assim tu pode até ver esse mocassin tá maravilhoso é outra proposta até né? então tu imagina esse mocassin pra um homem mais clássico em preto é verdade show né? até tem um mocassin clássico preto né? consolado de cor que tava o bárbaro também também com vira que ele é um... isso aqui eu acho que é um clássico não tem erro entendeu? gosto bastante tem os porta passaportes que são peças bem boas é um presente super bom super bom mas esse aqui é muito legal e no piton ele tá sempre bonito gente não é uma coisa que tu tem que trocar né? e tu sabe que tem muitos homens que estão usando como carteira esse aqui porque ele cabe o dinheiro ele cabe os documentos ele não precisa ser só o passaporte e hoje também anda mais com talão de cheque né? olha esse tênis aqui gente que aqui ele tá num tom de vermelho com preto mas ele pode vir numa cor só eu tô falando isso porque as vezes a gente quando entra assim num show como o do Pedro é claro que tu vai ver muito show não é Pedro? que são essas cores mais assim inusitadas o mais diferente claro que quando a gente tem uma loja conceito a gente precisa mostrar o diferente só que nós temos o branco natural o preto cinza rato que sai muito os tons foscos olha esse mocassim natural gente eu acho muito chique então assim ó o Pedro atende desde aquele homem super clássico até aquele bem arrojado não é? super sapato sob medida que tu vai andar tu pode andar a pé Porto Alegre inteiro que não dói eles são muito bons Pedro você vai fazer sob medida quanto tempo leva entre elas? então eu gosto de pedir quando é um modelo que eu já tenho 15 dias úteis se a gente queria um modelo novo eu prefiro pedir pelo menos 20 dias úteis não é demorado o sapato sob medida ele é super tem um prazo bem bacana sim e dá pra fazer na cor e no tamanho que quiser né e tu faz cintos também se quiser faço falando de masculino né sim a gente faz muito o conjunto do sapato social com o cinto então as vezes tem o sapato preto daí a gente faz o cinto preto com a vivela preta fosca modelos bem clássicos assim são bem e os noivos não esqueçam o Pedro faz o sapato sob medida pro noivo aquele sapato lindo com certeza o Pedro Torigo assinado no dia mais importante da vida tem que ser né com certeza esse é ótimo é isso aí e se você quer saber o que o Pedro tem feminino não dá pra perder o programa de moda não é? que vai no domingo e na quinta-feira que daí a gente mostra tudo pras mulheres porque tem muito mais coisa pra mulher né tem bastante mas acho que a gente tá aí é que tá a gente tem muita peça masculina o meu público hoje maior é mulher só que a gente acrescentar mas é porque os homens não te descobriram ainda mas então eles estão descobrindo e tá vindo muito tá tendo uma procura muito inclusive até dos maridos das minhas clientes que elas me perguntam se eu tenho eu tenho até sempre uma sessão na minha loja que a gente deixa bem disponível assim e tá aumentando bastante e tem uma cartela de cores bem grande tem muito assim principalmente nos tons terrosos assim então eu tenho horrores dos tabacos tons de vermelho meio ferrugem assim que são cores que eu acho que todo homem tem que ter são peças clássicas com certeza é isso aí então que é um presente super especial que não vai ter vem aqui no Pedro Torigo que fica no beco da Barão quase esquina com a Hilary Ribeiro do lado do Sexton a gente entra no beco vem até o finalzinho sobe escadinha não é? ou então grita pelo Pedro ali na frente que eu ouço de qualquer maneira a gente tá sempre de olho obrigada Pedro até o programa feminino até o feminino e os cuidados masculinos não param gente nós estamos aqui no Gilson Colares diz a gente beleza eu estou com a Dani Serpa que ela vai nos falar o que que os homens fazem dentro da tua sala Dani? bom como é o cuidado de higiene eles cuidam muito da pele fazem limpeza de pele com regularidade fazem a sobrancelha limpeza da sobrancelha não é nada de modelar deixa a sobrancelha fina é limpar mesmo limpar a sobrancelha no meio os excessos do lado de fora tem mais a pior do que a tal da monocelha é muito feio a monocelha é muito feio a monocelha não é nada não eu acho que esse é um conceito que já caiu por terra já caiu é uma questão de higiene higiene de estar bonitinho de estar arrumado de estar limpo né asseado as mulheres gostam de um homem que tem um perfil assim né e eu acho que todo mundo tem que vir se cuidar e se cuidar com a sua esposa pra sua namorada pra você ter né e pra si próprio pra ficar com uma autoestima boa e bem elevada e essas mãozinhas aqui ó são mágicas e a dica agora pro presente do dia dos pais vem direto aqui da Divino Design gente vocês lembram daquela velha cadeira do papai que todo papai sonhava adorava ter né Carmen aquela desculpa a palavra mas era um trambolho mas é isso que eu ia dizer hoje ela significa um trambolho e pra mulher também aquelas cadeiras não tem nada a ver com a decoração com aquilo que elas desejam pra casa era super difícil colocar então a gente tem uma dica super bacana de presente pro dia dos pais e que eu acho que os papais vão adorar pensem nessa cadeira aqui ó gente olhem o que é o design dela ela é toda slim ela é de balanço além disso ela é de giratória ela tem esses bolsinhos aqui do lado pra botar controle pra botar revista e além de tudo gente ela é super slim bem contemporânea não é e com certeza o papai ia adorar e a mamãe ia adorar na hora de fechar aqui e deixar ela pequenininha ela é bárbara não é? é uma poltrona assim que tu compõe sala tu compõe canto tu compõe escritório então pro pai moderno pro pai contemporâneo que que é conforto e um ambiente super slim são mais de 300 tecidos imagina várias composições dá pra fazer todo em couro dá dá pra fazer sem couro dá enfim a casa de pedra nossa é um presente assim quanto que custaria esse presente Giovanni? então a gente olha uma poltrona dessa de design tu imagina assim com uma tecnologia se ele me perguntasse o que que eu ia dizer 4 mil é por aí né? uma tecnologia italiana olha só Carmen ela custa em média 1.600 reais só dependendo do tecido essa ainda se dá com detalhe em couro sim e o puff mais 400 reais que é opcional não e é o que? o preço de 300 exatamente esse interno não é? esse aqui é um presente interno não é? outra sugestão gente super bacana que eu estava me lembrando agora uma poltrona dessas tu pode ter ela até no teu escritório fechadinha e daí quando o papai quer dar uma descansadinha no escritório ele faz isso aqui não é bárbaro? nossa essa é uma poltrona dos deuses assim quem experimenta adora liga já, reserve a sua porque com certeza com esse presente não tem erro a Divino Design fica na Dom Pedro II número 735 735 e também na Anitta Garibaldi número 699 e a gente quer todo mundo aqui Música 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 que geralmente fica com o barbeador ou com a gilete, né? A foliculite reduz bastante. Eles também fazem a depilação na região de peito, de peito de costas, né? Alguns também braços que querem se livrar daqueles pelinhos, assim, em excesso no braço. Outro tratamento também que é bem procurado aqui por homens é uma massagem relaxante, né? Tira o estresse do dia a dia, é maravilhosa. Tem aqueles mais vaidosos ainda que gostam de retirar aquela gordurinha localizada da barriga. Então eles gostam de massagem modeladora também. Mas eles fazem também muita criolipólise, não é? Fazem também a criolipólise, é impressionante como hoje os homens... É, eu acho que antes os homens tinham vergonha de entrar num espaço e mostrar que estavam se cuidando. Hoje eles têm praticamente os mesmos cuidados que as mulheres, não é? Exatamente, cuidam da pele, usam mais cremes, fazem mais a pesquisa de pele. Isso, pra retirada de cavos, né? Diminuição de poros abertos com pirim de diamantes, procuram também. É bem procurado e aqui a gente aceita o público masculino e feminino. Então não tem essa, não tem preocupação em vir pra cá. Pra quem é pra homem que nunca frequentou uma clínica estética, qual seria o primeiro procedimento que tu sugeriria? Eu sugeriria uma... Pra ele vir tranquilo e seguro, não é? Sim. Uma massagem relaxante pra sentir que aqui somos todos profissionais e que a gente consegue mostrar pra ele os outros tratamentos também corporais e faciais que a gente faz. Eu sugeriria uma massagem relaxante pra te sentir em casa, né? Pra conversar com o profissional e dizer quais são... Pra se familiarizar, não é? Isso, pra se familiarizar com o nosso espaço, com os profissionais que atuam aqui com a gente. Super bacana. Essa então foi a dica da Karen Furlan, que é fisioterapeuta. Quem sabe, então, esse ano a gente muda um pouco o presente, não é? Ao invés de dar uma meia, ou dar um pijama, que a gente nunca sabe o que vai dar, dá um cuidado, não é? Porque eu acho que tu dar um presente pra tu levantar a autoestima não tem coisa melhor, não é, Karen? É verdade, e não tem quem não tenha alguma dorzinha nas costas, nos pés, no pescoço. Uma massagem relaxante vem bem a calhar nesse sentido. É, e não só a massagem relaxante, hein, gente? Todos os tratamentos que as mulheres podem fazer, os homens também devem fazer pra se cuidar. Porque as mulheres gostam de estar com os maridos bem cuidados. E por que não a rádio frequência também, né? Por que não? Pra estimular colágena no homem também. É isso aí. E aqui no espaço do Gilson Colares Visaginos e Beleza recebe homens, mulheres e tem espaço pra todo mundo. Aqui nós encontramos serviços muito profissionais e sempre assim, ó, estão sempre à frente. Não é, Karen? Tudo que tem de novo está aqui, não é? Está aqui. Estamos sempre buscando mais novidades pra trazer pros clientes, né? Tentando tecnologias novas e trabalhando nessa questão de estudar sempre. Que nunca é um... a gente nunca pode parar no tempo, né, Karen? É isso aí. Então dá um dia, assim, ó, de beleza pro pai ou pro marido, pro namorado, que é super bacana. Vem aqui, corta o cabelo, se arruma. Já faz tudo, né? Já faz tudo, né? É isso aí. Vocês acham que são só as mulheres que cuidam dos cabelos e que fazem hidratações, reconstruções? Não. Eu estou aqui com a Lili. A Lili que faz tintura também, não é? Que ela é super especializada nisso. E também em tratamentos, não é, Lili? E hoje eu acho que cada vez mais os homens procuram de meses cuidados, não é? Sim. Os homens estão cada vez mais se cuidando, procurando, falando também. Não só pra tratar o cabelo, mas pra fazer a barba, pra fazer uma hidratação, pra colar de ré. Eles também querem ter o cabelo brilhoso, não é? E o homem descobriu, não é, Lili? Que ele não precisa ficar com o cabelo que ele nasceu. Se ele quer ter um cabelo mais liso ou diferente daquela estrutura dele, ele também pode ter, não é? Sim, ele também pode ter. Ele pode recorrer a salagem térmica ou hidratações também semanais, que ajudam bastante a deixar o cabelo com menos volume, um cabelo com mais brilho, mais sedoso e barbas também. Sim, porque hoje a barba tá super em alta, não é? E ela precisa ser bem cuidada também, não é? Obrigada. E em relação à titula, Lili? Eles fazem direto, não querem mais fios brancos. Tem muitos que querem aderir à coloração também, ou então também quem tem cabelo branco, dá uma matizada no branco pra tirar aquele desamarelado, dá uma desamarelada no cabelo, deixar um tom grisalho com mais brilho. É isso aí, então, homens, assim como vocês gostam de ver as suas mulheres com os cabelos bem cuidados, as mulheres também gostam de ver os homens assim, não é? Então, excelente sugestão pro dia dos pais, ó, cuidados com cabelos masculinos, direto aqui do Gilson Colares, visaginhos e beleza. E os cuidados masculinos não ficam restritos só ao corte de cabelo. Hoje em dia, os homens vêm no salão pra fazer as unhas das mãos, dos pés, tirar a cutícula. Eu estou aqui com a Lisete. Lisete, é muito comum hoje o homem vir no salão, em horário normal, não é? Pra tirar a cutícula, deixar as unhas, é mais comum do que se tem. Com certeza, é bastante comum. A gente está tendo bastante procura, porque eles gostam de tirar bem a cutícula, tá sempre com a unha bem cortada, uma basezinha fosca. Isso serve tanto pra pé e mão? Pé ou mão, tanto que faça. Todos têm os cuidados, com a odologia, eles estão vindo procurar bastante. Também, não é? Sim, bastante, é bastante comum. Foi-se o tempo que a mulher queria ter o homem meio ogro do lado, não é, Lisete? É verdade. A gente gosta também. Com a mão bem tratada. Com a mão bem tratada. Com a mão bem tratada, macia, não é? Com o pé. Ok, não é? Bem deixadinho, bem tratado. Unhas bem cortadas. Isso tudo faz parte, não é? Faz parte. E hoje não tem mais horário, não é, Lisete? Porque antes os homens gostavam de vir num horário que não tivesse muitas mulheres, não é? É, pena que a gente já tem ainda algumas restrições, mas a procura agora tá bem maior. É, cada vez? Eu já fico junto no salão com todas as mulheres aqui, né? Não, tranquilo. É isso aí. E não tem idade. Não tem, né? Tanto os novos quanto os mais velhos, não tem idade. Tão todos... Isso é super importante, gente. Então, eu falei com a Lisete, que é uma super manicure, pedicure, aqui do Gilson Colares, Visagis e Beleza. Homens, façam as unhas, cuidem, tirem a cutícula, lixem, deixem a unha bem cortadinha, porque as mulheres gostam. Gostam muito. Não é? É isso aí. Vamos voltar lá pro estúdio. Você já pensou no que vai dar de presente do Dia dos Pais? Pois a dica aqui da Fábrica dos Óculos é uma armação de óculos de grau. Ou quem sabe também um óculos solar. Aqui na Fábrica dos Óculos, nós encontramos armações para todos os estilos de homens. Armações super leves, armações mais esportivas, armações mais clássicas. As melhores marcas você encontra aqui e com os melhores preços. A Fábrica dos Óculos possui laboratório próprio. E aqui você encontra também as lentes de contato à pronta entrega. Lentes de contato descartáveis, caixinhas com seis, com todas as grades à pronta entrega. Aqui na Fábrica dos Óculos, nós encontramos as marcas mais renomadas. E um serviço de super qualidade. Afinal, a Fábrica dos Óculos conta com a consultoria do Professor N. Que é referência quando nós falamos em óculos de grau, óculos de sol e em ótica. O Professor N, que já está há mais de 30 anos no mercado. Então, tá na dúvida do que vai dar? De presente do Dia dos Pais, um óculos é sempre uma boa pedida. E um óculos, ó, dá aquela levantada na autoestima. Venha fazer o óculos do seu papai aqui na Fábrica dos Óculos. A Fábrica dos Óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Essa é a dica de hoje da Fábrica dos Óculos. E direto aqui da Sandra Tese. A Sandra Tese que trabalha com pijamas, tanto masculinos quanto femininos. Nós vamos dar uma dica super legal para o Dia dos Pais. Qual é o pai que não gosta de um pijama confortável para ficar em casa, passar o domingo, ver sua televisão? Com certeza todos gostam, né? A gente chegar em casa, depois de um banho e botar um pijama é muito bom. E aqui na Sandra Tese tem pijamas para todos os tipos de pais. Desde aquele pai mais esportivo, mais novo, até aquele pai bem clássico. Nós vamos começar, ó, por esse pijama aqui, que é bem quentinho. Gente, vocês podem ver que ele é quase um abriguinho, não é? Ele é todo cardado, então é uma peça quentinha que ela sozinha já dá conta do frio e deixa o pai super confortável e super estiloso. Olha o que é esse aqui. Esse aqui eu me apaixonei. Porque eu achei ele assim, ó. Ele tem uma cara de clássico, mas ele tem aquela, uma coisa assim, meio moderna. Porque essa estampa aqui eu achei ele com cara de pijaminha. Olha que legal, gente. Que bonito. É uma peça super bonita. Um presente super bom, não é? Uma sugestão boa de presente. Afinal, um pijama a gente nunca erra, não é? Aqui, este aqui em decote V, com o cinza e bordô também, que é bárbaro. Com uma calça cinza mescla. Olhem que bonito. Lindo, né? Pois é. E a vantagem é que a Sandra Tese está em liquidação. Então, a gente consegue comprar um pijama bem bonito, de super, super qualidade, como todos os produtos da Sandra. Só que com um precinho, ó. Muito bom. Esse aqui tem até bolsinho, ó. Daí, para aquele pai que gosta de azul, porque tem muitos pais que gostam de azul e que é um abotoamento na frente, tem este aqui, que brinca com os dois tons de azul. Desde o azul escuro até o azul mais clarinho. Olhem que pijama bonito. Linda, né? Esse aqui dá para a gente dar também para o vovô, que é adorar, não é? Um abotoado. E esse aqui, que traz, assim, vários tons de azul e uma calça num tom de azul jeans. Todos eles, como eu disse, super macios, de super qualidade. Aqui você encontra todos os tamanhos. E peças assim, ó, que com certeza qualquer pai vai adorar. A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos, quase esquina, com a Praça Júlio de Castilhos, na Galeria Vila Rica. Já está há mais de 45 anos no mesmo lugar. E já é tradição quando a gente pensa em comprar um pijama de super qualidade. Vem todo mundo para cá. Oi, gente, tudo bom? Então, conforme nós tínhamos prometido, nós vamos fazer hoje um procedimento ao vivo e a córce. O que nós vamos fazer? Vamos fazer gasto calórico nesse futuro tanquinho aqui, tá? Então, vocês vão ver. Este é o procedimento, né? Nós vamos trabalhar com o método Raghara para redução de medidas e hipertrofia muscular. Sempre quando a gente faz um gasto calórico, como fica a pele que fica sobrando naquele local, então a gente faz hipertrofia e trabalha com a RGB também. Então, nós vamos acompanhar mais ou menos o passo a passo, antes e depois. Vocês vão ver a redução de medidas nele. Logo, logo, então, novo homem. Novo. Novo tanquinho. Vamos fazer agora, aqui, ao vivo, no estúdio. E depois nós voltamos com o resultado final para mostrar para vocês, tá? Estamos na primeira etapa do procedimento. Estamos fazendo gasto calórico, aquecendo com manta térmica e ativos orto-moleculares também. Fizemos toda a parte de hiperimiante, o leorte, que é um ativo poderoso para a retração e diminuição e queima de gordura. E agora, depois nós vamos passar para a segunda etapa do procedimento, que é a parte de hipertrofia. Gente, aqui nós estamos vendo o efeito dos eletrodos em gasto calórico. Vocês podem ver que ativa muito o metabolismo dele. Olha só as plaquinhas. Nós vamos trocar a corrente agora. Agora vai ser feito hipertrofia, tá? Depois vocês vão acompanhar. Então, passamos pela parte do gasto calórico, hipertrofia. Agora nós vamos fazer a RGB. É uma corrente completamente diferenciada do método Hague Hara. Nessa corrente, geralmente, a gente faz a quebra da fibra muscular. Então, nós vamos travar o abdômen do Victor e ele vai fazer exercícios enquanto isso, tá? É para a gente fazer a definição do abdômen novamente. Então, vamos começar devagarinho até eu travar o abdômen deles. Vocês vão ver que ele vai ficar bem travadinho. Ele vai manter a respiração. Inspira pelo nariz e solta pela boca, tá? Vamos lá. Vou começar a subir a corrente, tá, Victor? Vamos começar a subir. Vai. Fazendo abdominal. Um, dois, três, quatro, seis, quatro. Travou? Travou. Aqui, gente, vocês podem ver que a musculatura dele está bem travada, tá? Dez, onze, doze, treze, quatorze, quince. Respira, Vitor. Respira. Inspira. E assim nós vamos trabalhando em séries de exercícios com diferentes movimentos. Então, a parte da RGB, de novo, a parte da RGB, nós vamos fazer toda ela em séries, tá? Depois vocês vão ver o resultado final. Antes e depois, gente. Depois nós vamos mostrar, então, o menino pronto, gente. Pra vocês notarem a diferença do antes e depois. Como na primeira sessão já tem resultado. Até daqui a pouquinho. Bom, o Vitor, então, nós realizamos o procedimento do Mento do Hagi Hara. Todo o protocolo normal. E, gente, sempre após procedimento, nós embalamos o cliente com o produto, com o ativo. Pra que ele fique duas horas, pelo menos. Mas o Vitor pode falar pra vocês. Depois vocês vão presenciar a foto do antes e depois. Pra vocês verem como reduziu. Principalmente essa região aqui, assim, do estômago. Tá? Foi tranquilo? Super tranquilo. Confortável. E, realmente, você, na primeira sessão, você vê o resultado que é visível. Como vocês vão ver do antes e depois. Bom, como vocês viram, a Bianca hoje mostrou, não é, Bianca? E agora nós estamos aqui, de volta no estúdio. A Bianca estava na sala do lado. Bianca, então, pra quem tá pegando o programa agora? O que foi feito hoje? Hoje nós fizemos uma hipertrofia de abdômen, né? No caso, nós fizemos o gasto calórico, redução de medidas. Tá. E trabalhamos a parte de exercícios. E fiz questão até que fosse filmado o passo a passo, principalmente no gasto calórico, que vê o quanto movimenta a musculatura. Fizemos em um menino. Então, pra vocês darem uma olhada no efeito do antes e depois. E que foi numa única sessão, não é? Uma única sessão hoje. Hoje. No caso, o resultado final, eu fiz a montagenzinha das fotos. E aí, no ar, a gente disponibiliza as fotos do antes e depois pra vocês verem. Como vocês podem ver, o método Hagihara não tem nenhuma contraindicação. A menos que você esteja fazendo quimioterapia ou então que faça uso do marcapasso, não é, Bianca? Justamente pela bioeletroestimulação, né? Eletrificação celular. Pois é. E a bioeletroestimulação, o método Hagihara, ele substitui vários aparelhos, não é? Diversos aparelhos. Que também eram usados pela Bianca. Sim. E que hoje, num único aparelho, tu consegue os vários benefícios, não é? Para um processo muito mais rápido. É superação mesmo. Porque tu consegue a satisfação do teu cliente, né? O resultado final dele. E a nossa satisfação também. Porque a gente sabe que tu tá trabalhando justamente com autoestima. Com certeza. E com aquilo que a gente esconde. É aquela gordurinha a mais, é o flanco, é o bracinho e tudo. A gente tem hoje solução na mão, com aparelhinho muito pequenininho, né? E muito prático. Bianca, me diz uma coisa. E se a pessoa parou de fazer, tu fez uma, duas, três sessões. Depois não volta se tu cuidar. Então, claro. Se tu tiver alguns cuidados. É, pois é. É o que a gente explica. É que nem um regime. Se tu não fizer manutenção e não cuidar da tua alimentação, tu volta a engordar. Não, porque eu tô te perguntando, porque eu sei que existem alguns aparelhos que têm efeito tensor e que tu, na hora, tu tira alguma flacidez e dura algumas horas. Não, não, não. E depois aquilo retorna, não é? Esse não. O método, ele potencializa em 48 horas. Na semana seguinte, o nosso cliente, ele tá menor ainda, as medidas dele retraíram mais ainda, né? E é um efeito que ele vai potencializando conforme o número de sessões. Nós fechamos, geralmente, pacote de cinco sessões. Claro, se tu não alterar o teu tipo de vida, uma vida sedentária, ou tu ser fumante, ou tu passar na noite, vamos dizer assim, ter uma vida social ativa, noturna, tudo isso vai interferir também. É a mesma coisa que tu fazer uma limpa aspiração e depois sair comendo. Exatamente. Mas assim, cinco, seis meses, volta, faz uma manutenção, faz duas, três sessões, vai fazer a retração de pele de nó. Tudo é uma questão de foco e objetivo, né? Qual é a intenção do nosso cliente? O milagre a gente faz. Claro. Agora o cliente tem que saber manter, né? É, essa que é a ideia, não é? Nós gostaríamos de mostrar, Bianca, nos próximos programas, glúteo. Ótimo. Porque as mulheres, elas querem ver se realmente dá resultado. Hoje nós mostramos no homem, então os homens que se habilitem a fazer, não é? Como o nosso modelo, Vitor. Então, que façam, que tira aquela gordura localizada, tira o flanco, que é muito feio, não é? É, a barriguinha de cervejinha, né? O próprio bracinho também, né? Dá uma hipertrofia. Não precisa nem ir pra academia. Não, e o homem também, a tendência é fazer muito depósito nessa região do rosto. É, hoje eles disfarçam com a barba. Mas a gente consegue retrair isso, né? Hoje nós temos solução pra isso. Consegue retrair tanto no homem quanto na mulher. Sim, todos os procedimentos, todos. E vamos pensar que hoje o homem, ele tá tão vaidoso que às vezes vai até pra uma cirurgia bariátrica, né? É verdade. E nós conseguimos trabalhar toda essa retração de excesso de pele também. Então, realmente o método... Gasta menos, tu tá com muito mais tecnologia, sua disposição, não é? Mas de uma forma... E natural. Orgânica. Isso que é o mais importante, não é, Bianca? É, porque não é nada invasivo, tu faz na tua casa. Exato. Querendo, deitada na tua cama, não é? Exato. Bem confortável. Executa todo o procedimento de uma hora, uma hora e meia, facial ou corporal. Ou, vamos analisar também, meninos, a parte... Mulheres também. A parte da tricologia, bioeletroestimulação... Isso a gente não tinha falado ainda. No couro cabeludo, sim. Ah, então, pra quem tem problema de rarefação de cabelo... Tudo se faz a bioeletroestimulação. Já temos até candidato pra querer fazer. É, essa tu tem que me contar, então. É, depois eu te mostro. Temos candidato. Nem vou olhar, nem vou olhar, nem vou olhar. Bianca. Mas é verdade. Não, mas resolve. Nós temos o poder nas mãos, é mágica, né? Mas aí se faz com a corrente compartilhada. Aquela que nós mostramos na semana anterior. Pois é, que se fizesse mal, ela não iria fazer a corrente compartilhada, porque ela também se beneficia dessas correntes. Isso é a maior prova de que não faz mal nenhum, não é, Bianca? É maravilhoso. Maravilhoso. Bianca, além da parte estética, não é? Também trata dores. Isso. Não é? Dores crônicas. Toda parte terapêutica. Toda parte. Desde fibromialgia, dores crônicas, tendinites, membros amputados, que a pessoa sente dor naquela ausência de membros. Sim, porque tem essa parte também de recuperar autoestima nesse sentido, não é? E a parte de drenagem e detox que a gente fala, que é os pezinhos dentro da bacia com eletrodos, com eletrificação, não leva choque, gente. Pois é, eu ia perguntar, não cai tudo? Não, não leva choque, tu sente a corrente até o joelho, é muito gostoso. Então, existem hoje diversas opções. Ele é pequenininho, mas de grande qualidade. O leque é enorme. É enorme. E nós queremos deixar aqui, então, o nosso recado para as estéticas, para os médicos, para os personals, para as academias de ginástica, não é? Sim. Para que tenham o método Hagihara no seu estabelecimento. A Bianca também atende a domicílio, mas existem vendedores treinados para ir até o seu estabelecimento e poder oferecer o equipamento, não é, Bianca? E nós estamos organizando workshops também. Já tem o primeiro agendado aqui em Porto Alegre, não é, Bianca? É o primeiro de agosto, Carmen. Nós temos o primeiro de agendado aqui. Porque não é sair usando o aparelho. Ele é pequenininho, mas não é sair usando. Tem que ter conhecimento para ter um efeito, não é? Com certeza, querida. É isso aí, Bianca. Vamos mostrar muitas novidades aqui ainda. A Bianca, ó, gente, é uma viradora. A Bianca é uma pioneira em todos esses tratamentos. Ela é sempre a primeira a trazer aqui para o Rio Grande do Sul, não é? E trabalha com muita responsabilidade em tudo o que ela faz. Eu costumo dizer que tudo o que a Bianca coloca à mão, ela faz bem feito. Ainda bem. Não é? Mas é o teu jeito de trabalhar. Tu é uma pessoa extremamente perfeccionista. Se não ficou perfeito, para ela é pouco. Não, com certeza. Tem que estar sempre super perfeito, não é? Tem que ter resultado. Tem que ter resultado. É isso aí. Semana que vem nós vamos mostrar mais método Hag Hara para você. E seja também um beneficiado do método Hag Hara. Ligue para a Bianca, que ela atende a domicílio. E ela tem também uma equipe de vendas para o método Hag Hara. Além, claro, dos teus outros serviços, não é, Bianca? É só entrar na tua página do Facebook, conhece tudo, não é? Com certeza. Tudo que tu faz. Estou aguardando vocês. É isso aí. Semana que vem eu quero ver glúteo. Pode deixar. Pode deixar. Combinado. Então tá. Até semana que vem, então, com o método Hag Hara. Estamos de volta, então. Agora é só para nos despedir, né, meu tio? Hora de dar tchau. Hora de dar tchau. Convidar todo mundo para ir na Espírito Santo, comprar o seu presente do Dia dos Pais, com o presente de Aniversário. Aproveitar as promoções. Aproveitar a promoção do dia dos pais. O Dia dos Pais é domingo, ainda dá tempo de fazer isso com tudo com calma. E fora do Dia dos Pais também ir para aproveitar as promoções. Fora do Dia dos Pais, aproveitar as promoções e... E assistir Coisas de Homem. E assistir Coisas de Homem por Miltinho e eu volto para trazer as novidades de Primavera e Verão. É isso aí, estou te esperando aqui. Muito obrigada. Imagina. E amanhã a gente está de volta às 11 horas da manhã. Até lá. E amanhã a gente está de volta às 11 horas da manhã. E amanhã a gente está de volta às 11 horas da manhã. E amanhã a gente está de volta às 11 horas da manhã. E amanhã a gente está de volta às 11 horas da manhã. A CIDADE NO BRASIL